Oh, 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 vai, vai, não, nossa Bom, Dark, fiquei sabendo lá que você mandou as mensagens no Zap Que você tinha algum desafio muito insano pra mim Que eu ia gastar muito Robux, cara E você sabe que eu não gosto de gastar Robux, cara Que que é isso aí, manda um papo Eu já entrei gravando, já entrei gravando Que que é? Que que você se prepara aí, cara Pra eu ter um desafio pra você Você vai aceitar esse desafio aí, cara? Eu não, tchau Brincadeira, brincadeira Eu vou sim, fala o desafio, Dark Então, ó, o desafio, cara, ó Vai ser uns gastos aí, mas vai depender um pouco da sua sorte, meu amigo Que eu vou desafiar a... O que que você quer que eu faça, cara? Ó, ó, você vai ter que pegar nova passiva de Natal, cara Nova passiva de Natal E tipo, quanto que eu vou gastar mais ou menos? Bota um teto aí que eu possa gastar, né? Porque aí se eu não ganhar, eu perco o desafio, sabe? Quanto que eu vou gastar, cara? Acho que 10 mil Robux Vai ser esse daí Quanto? 10 Robux? 10 mil, 10 mil Você quer me falir, né, Dark? Ah, não, velho O cara quer que eu gaste 10 mil Robux, galera E passiva, mano Eu gastei 2 mil Robux em passiva Chorando aqui, velho A gente tava em off Agora você quer que eu gaste 10 mil Pra um desafio que você quer que eu pegue Eu nem sei se as passivas de Natal Vamos lá ver rapidão Só pra ver qual que você quer que eu pegue Mas, Dark, qual que são essas passivas? São essas X mais... Sei lá o que aqui das quantas é Isso aí, ó Você clica aí, ó Tá vendo? Index ali embaixo, cara Tô vendo, tô vendo Qual dessas? É essa blizzard de Yeti? Eu quero que você pegue a mais difícil Aí Yeti ali, cara Nossa senhora, calma aí, galera Que eu dou no coração aqui 10 mil Robux E o cara quer que eu pegue a passiva de 0.33 Isso aí Não, Dark, você tá... Olha aqui pra minha casa Você tá ficando doido, não tá? Ó, mas pensa bem O povo tá falando que essa é a melhor passiva do jogo inteiro, cara E é limitada, né? É limitada? Depois que acabar o Natal, essa passiva É, você não vai mais ter não Beleza, ó Eu vou tentar pegar essa passiva com esse meu personagem aqui, ó Esse aqui, ó Acho que se ele pegar essa passiva Eu acho que ele vai ficar forte, né? Vai sim Tenho certeza Atualmente ele tá com Strong 2, cara Strong 2 aqui, ó Tá vendo? Strong 2 Então, eu vou compartilhar a tela aqui pro Dark E vamos aí gastar 10 mil Robux nessa bomba aqui E se eu pegar ela, Dark? O que que eu ganho? 10 mil Robux de volta? É, você ganha passiva, ué É meu dinheiro, meu Robux O que que eu tenho que querer? Ué, valeu Valeu a pena aí pra pegar passiva, isso que importa Ah, tá bom, né? Bom, Dark, tô aqui com os 10 bilhões de Robux já, amigo E vamos gastar aí, né, gente? Mas antes aí, pede pro pessoal dar like aí, Dark Que é 10 mil Robux, né? Dá like, dá like 10 mil, 10 mil, 10 mil Então, vamos aqui, galera Vou equipar aqui o nosso Dark Ah, é, né? Vou compartilhar a tela pro Dark, galera Tá, Dark, vamos lá, gente Vou equipar aqui, ó Robux, Robux, Robux Aqui, mano Esse vídeo vai ser basicamente isso Olha isso aqui, Dark 9.872, galera Pra gente gastar, mano E se eu pegar de primeira O que que acontece? Olha o tanto de Yeti passando aí É, é, não Olha isso aqui, ó Olha o Yeti aqui, velho Olha só, velho Imagina você pegar outra passiva mítica, cara Nossa senhora Aí eu fico com ela e tento pegar outro personagem, né? Óbvio É, verdade Não vou girar, né, galera? Deixa eu ver aqui o que que pode vir Não, não Oh, oh Para, para Não, vai Nossa, velho Ó, aproveita Se você pegar Vamos fazer uma showcase, né? Porque eu não sei o que ela faz, não, cara É, eu também não sei o que que Eu não sei o que nenhuma passiva mais faz, cara Tirando as que eu já conheci antes de parar de jogar Eu não faço ideia, galera Olha aqui, olha aqui, não Nossa, foi quase Essa daqui, né? A mais ruim que tem? Tipo, a pior de todas? É, a piorzinha Christmas fights O que que isso faz? Fight, não sei Aumenta um pouco o dano, na real Um pouquinho Coisa boa, né, galera? Vamos continuar, Dark 10 mil robux, cara Tá meio longe de acabar Olha, 3 Yeti junto 4 Que que é isso, velho? E aí vem lá e me dá o que? Um collector? Não, coisa boa, né, gente? Coisa boa Coisas tá como? Sortudo, né? O espírito de Natal Não tá bem aqui, não, Dark Tá ganhando só carvão, hein? Só carvão Nossa, Kodak se comportou mal Foi uma 2021, cara Não vem coisa boa, cara Olha isso Só coisa azul, azul E um coisinho ali, ó Não parou tão longe, hein? Vamos, vamos continuar Cara, se eu conseguir pegar Essa bendita dessa Game Pass Ou Game Pass, ó Dessa Passive Nossa senhora Eu ia dar um pulo Ih, travou o negócio Boa, Dark Por enquanto não tem nada ainda, cara Não, eu tô ficando muito triste Com esse desafio aí, cara Vou parar Aproveitar que eu tenho 9 mil robux ainda, cara Que isso? O cara fica fazendo Gastar todo o meu robux, cara Ó, ó Ó, ó Ó, vai Vai Não Nossa Eu jurava que ia vir, cara Eu jurava que ia vir Não, velho Nossa, ele ia fazer isso de maldade Não é possível Nossa Não é possível, cara Dois yeti Um do lado do outro E não veio Mentira Não, mentira Mano Mano Não, não Não Eles fazem isso Só pra gente continuar gastando Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eles fazem isso, velho Cadê Vai Vai Cadê Não Vai vir também, cara Não vem nada, mano Eu tô ficando triste Tá, Dark Esse negócio aí, gente Não é pra mim, não, velho Não tenho sorte, mano Não tenho sorte E tem muito robux pra gastar ida, Dark Que isso, cara Será que a gente não vai ter sorte Nenhuma? É, não Não Vamos Olha Dá Não Não Dá Não Não, mentira Mano Nem ferrando, cara Mano Nossa Eu não tô acreditando, galera Eu tô ficando muito doido Eu já gritei umas 40 vezes Só nesse vídeo, Dark Nossa Não é possível, galera Que que é isso, velho O negócio não veio de jeito nenhum Agora vai vir Agora vai vir Ah, não veio, cara Nossa Tá vendo? Quando é o próximo É a Mítico Ele não passa devagarzinho Até chegar no Mítico Ele trava ali, velho Então, ele tá indo rapidão E ele só para, né, cara É, cara Não é possível esse negócio Mano, o Derby Robux, Dark Pelo amor Tem que ter Eu acho que você consegue Uma sortezinha Mano, pelo menos qualquer uma das Míticas Já estaria bom, tá ligado? Não precisa nem ser a Yeti, sabe? A outra ali Sim, sim Já dá A pessoa já fica feliz, cara Galera do céu, mano Não veio nadinha, mano Já foi quase metade Ó Não, não vai vir Nossa, velho Vai vir esse aqui, ó Cristian Fight Cadê? Agora, Dark É agora Aí, ó Tá vendo? Não trava Não trava Não trava Quando é o outro, gente É o que eu tô falando Se fosse Se esse Rich aqui Tivesse na frente E logo em seguida Tivesse o Yeti Ele não ia passar devagarzinho Até o Yeti Ele ia travar Ele ia simplesmente Falar Não, não vai, meu parceiro Vai ficar aqui Mano, não é possível Um negócio desse, velho Tantas vezes Que era pra cair no Mítico E não cai, mano De jeito nenhum É, esse daqui Só Nossa senhora Esse daqui só Eu vi só duas vezes Coisinha de Mítico Aqui nesse aqui E nada de boa 140 mais Robux Vambora, vambora, vambora Olha o tanto de Mítico na tela Nossa Aí quando é hora de vir Pra mim não tem um Aqui, ó Um Mítico Pelo menos pra falar, né Que tinha o Mítico na tela Mas é bom quando ele é Mítico Esse daí não é Mítico não Ah, entendi Tem ele Mítico? Vamos ver Sim, mas é na pacifão normal É de Natal não Ah, tá, entendi Então vamos continuar girando aqui, galera Porque olha o tanto Ó, ó Ah, mentira Mentira Ah, não De mão, de mão, cara Não acredito nisso, galera Olha só, Dak Tamo aqui nos 6 mil já Daqui a pouco chega na metade aí, viu E nada de Yeti, galera Tamo gastando um buco Ó o Yeti aí Ó o Yeti aí Mas não vem Ele não vem pra gente, cara Veio o Generoso Não, veio o X-Metatical, cara Nem sei o que esse negócio faz aí Mas fica vindo aí, cara Nossa, não aguento Não aguento isso não, galera Tem que vir uma Give Pass aí Que dê sorte, mano Cadê? Sorte não Que dê poder Agora É agora, Dak Não tem como Para, para Não veio Não Nossa, velho Eu não acredito nisso, velho Não para de jeito nenhum Ó, tá chegando quase, quase, quase Na metade, cara E nadinha de vir, mano Que que é isso? Ah, não Não é possível, velho Dois Blizzard ali E veio um negócio de ficar mais rico, cara Eu queria isso na vida real Aqui não Aqui não Aqui eu queria ser o Yeti aqui no jogo, velho Mas não vem Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo De novo De novo De novo De novo De novo Para 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 Nossa Ah, velho Não vem Vai com azar, eu acho Nossa Eu tô com muito azar, cara Tô com muito azar Olha isso aqui, velho Já foi quase 5 bilhões de Robux, mano Nem nada Não veio de jeito Eita, pega Abrindo no inventário Sem querer aqui Não, não veio nada, galera Triste Ainda tirei o E vai pra quem isso aqui Se o personagem não tá aqui Aí o personagem voltou Vamos continuar girando aqui, galera Girando, girando Tudo aqui Até gastar 5 mil, velho Mais 5 mil, né O que que eu falo? Alta Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E não, não veio Aí, ó Dark, ó Metade do Robux já foi, Dark Como é que você sente, cara Fazendo eu gastar 5 mil Robux em passíveis É 5 mil Robux por lixo, né Se você parar pra ver Por lixo, é Então, nenhuma Não veio Tipo, não veio passível boa Ali, ó Passível boa indo embora, galera Ó Olha aí, velho E agora até desequipei o bicho daqui, ó Vamos colocar de volta Dá outro Robux em roll, ó 4.800, cara Eu tô vendo que eu vou gastar 10 mil Robux no lixo, Dark No lixo Cupa sua, tá Cupa sua aí Olha isso, velho 3 táticas Por que não veio 3 míticas assim Uma do ladinho da outra Pra não ter chance de erro Mas não Eu tenho certeza Se tivesse 5 assim na fileira inteira Ia dar um jeito de passar tudo E não vim, velho Tenho certeza, mano Olha isso E agora Será que veio? Não vem, cara Ô tristeza Dark Nenhuma mítica Você vai me dever 10 mil Robux, Dark Eu não Não sei de nada, né Você vai me dever 10 mil Robux, galera Não quero nem saber, velho 10 mil Robux é minha conta pra ontem É, Dark Tamo aqui, gente Nos 3 mil Robux, Dark E adivinha Foram jogados foras aí, cara 7 mil Robux já, mano O que você tem a dizer com isso aí, cara Eu acho que você tá com azarzinho Azarzinho, azarzinho Eu tô com muito azar, amigo Muito, muito Sabe o que é azar? Então já trapacei a meta de azar Pra você ter uma noção do que é azar, cara Não vem coisa... Mentira, mentira Me para! Para! Não para, velho O que é isso, gente? Não para no negócio, Dark Eu até fiz assim Ai, agora Ai, não foi Agora Ah, velho Cadê, velho Não vem Não tem nem um mythical na tela Pra ter a noção de tanta azar que tá Olha isso, mano Que que é isso, galera Mano, não é possível Não, Dark Não é possível 3 bilhões de Robux não vem Caraca, velho Olha isso Agora foi muito lento também Ai, tá Pega Até cliquei no negócio Aqui, ó 2, 2, 2 Mas não Cai na onde? Gênios Gênios Calma aí Deixa eu fazer um teste aqui rapidão Hum, deixa eu colocar aqui Vou colocar esse cara aqui, ó Só pra ver o que que O que que aconteceria Se a gente colocasse Outro personagem aqui, galera Vamos ver Já pensou, vem Nossa senhora Ia ser loucura Nossa Deixa eu ver É, vem aí, ó Que vem aí, ó Sabe o que eu acho que você tem que fazer, Zé? O que? Girar uma passiva na normal E depois na de natal Será? Calma aí Deixa eu só Deixa eu só gastar esse aqui Porque esse aqui veio com a pior passiva possível Só pra tirar essa passiva dele Pra ver se veio alguma coisa Um pouquinho melhor Mentira que vai vir O mesmo passiva Não, calma aí Tem que ver uma passiva que não seja essa, velho Pelo amor Uma passiva decente, galera Pro personagem Aí como é que é a estratégia? Gira um lá E depois um aqui de volta É isso? É Então, beleza Vamos fazer isso aí, ó Ah, velho Olha isso Tá vindo o Christmas Fights toda hora Pro personagem Bom, Dark O negócio é o que? É vir aqui, né No passivos padrão Coloca aqui o Dark Ones Bota aqui Dá um Rebrox Vamos girar aqui Que é a que vier A gente vai pro outro, né É isso, né Sim, sim Então, beleza Beleza, ó Vamos girar aqui, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Vai vir Sorceres 2 Isso aqui provavelmente é ruim Mas veio Ó, eu giro mais um Só pra ter garantia? Ou não? Hum, acho que pode ser Pode ser Vou girar mais um aqui, galera Só pra ter a garantia De, sei lá Sair todo Desimpregnal O azar Vamos ver, ó Um Legendário ali, ó Tá vendo? Ah, veio aqui, ó Strong 2, cara Strong 2 Beleza Vamos voltar Agora volta pra cá, né Isso Volta pra cá, ó Ó, se for ver Você começou com o Strong 2 E agora tá com ele de novo Agora resetou sua sorte É isso, é isso Pouquíssimo books, viu Que falta, viu, gente Vamos aí, ó Vamos ver se resetou mesmo Nossa sorte Eu vou chorar, cara Puta piga Ah, Strong 2 Nossa É X Max Strong Isso daqui é praticamente o Strong 2, não é? É, o Strong 2 É, então só muda que o nome é mais embelezado Só isso Vamos continuar, galera 1.300 robux a gente ainda tem Vai vir, tá Vai vir Vai vir Não Não tem nada Cristian Fights, cara Olha, galera Dark Últimos mil robux, cara Não vai ter mais corte Não vai ter mais pausa Não vai ter nada Vai ser só a gente gastando Esses últimos mil robux Apareceu um cara ali em cima do Trenó também Dá sorte aqui Dá sorte, dá sorte, dá sorte Vamos, galera 150 robux Cada giro, mano Vai ter em torno de quase 7 giros Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para, para, para Não para, cara Esse generoso faz o que, pelo amor, cara Eu também não sei o que ele faz, não Ah, então deixa ele quieto aí também Que eu não quero saber, velho Vamos continuar girando aqui, galera Vambora, 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 vambora Olha o tanto de Yeti Ó, mais um Yeti Vai parar no Reach No Reach ou... É, não Parou no Linder, velho É, beleza, galera Vamos continuar, cara Mais e mais e mais robux Gasto mais 400 Mais 500, né, no caso Agora mais 400 Que a gente acabou de gastar Vamos, 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 vamos Cadê? Não, Cristian Fight, cara Eu já odeio esse Cristian Fight Eu vou ligar para o Direb Eu vou xingar ele todinho Eu vou, eu vou Ele vai ver Eu vou falar mal dele o dia todo, ó Vamos de novo, galera Vai, 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 vai O que que vai vir? O que que vai vir? Strong 2 de novo? Não, é Collecto 2, cara Ô, tristeza, viu? Bora, Dark, velho Último Olha isso aqui, Dark Essa é a penúltima A próxima é a última, galera Vai, 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 vai O que que vem? O que que vem? O que que vem? O que que vem? Não veio nada, velho Nossa Já pensou? Eu paro no Strong 2 É o último, Dark Último, Dark Último, nossa Pula, dá um pulinho Dá um pulinho, Dark Vai, vai Sóte, sóte, sóte Sóte, sóte Se parar aí com o Ultimate Fight Eu fico muito bolado, cara Muito bolado Não, não Não Vai, vai Passa Não Para aí, Ultimate Fight Do lado do Yeti Do lado de Ultimate Eu não aguento Eu vou me jogar nessa água aqui, cara Não, Dark, velho Olha o que você fez, cara Que azar Não, olha aqui pro meu olho, Dark 10 mil Robux, Dark 10 mil O que que você tem a dizer aí, cara Fala aí suas últimas palavras Porque é a última sua mesmo Você nunca mais vai aparecer Ó, Zé A culpa não é minha Que você tem azar Não me culpa não Não, beleza, mano Falou